Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Comigo está tudo ótimo, desejo muita paz para o dia de vocês, né? Agora estamos nesse, né, nessa, não sei, né, quando vocês vão assistir essa aula, mas eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês, muita luz, gente. E nós estamos no período do Natal aqui, nesse momento da gravação, né? Mas as energias positivas, elas vão pra vocês de qualquer jeito, né? Bom, deixa eu me autodescrever, como vocês sabem, né, que nós já estamos um tempinho aqui juntos, eu sou professora Rosivânia, sou professora de geografia, deixa eu me autodescrever, eu sou mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, tô trajando uma blusa branca, um jaleco branco, atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do Município, tem uma frase, Caminhos da Educação, e estou muito bem acompanhada da nossa intérprete Cristiane, né, que ela tá sempre fazendo essa parceria com a gente. E eu convido vocês para a nossa aula de hoje, né, que será, né, assim, algo relacionado a isso aí que vocês já estão vendo. Então, o tema da aula de hoje, nós vamos falar, né, apresentando esses, os assuntos, utilizando bastante mapas, que é esse queridinho, né, dos professores de geografia, de alguns alunos também, e eu espero que seja, né, de vocês, porque os mapas já tem informação completa, né, você olha lá, você não precisa estar perguntando nada, tudo que você precisa já tá lá, né. Então, nós vamos falar sobre o continente americano, vamos falar sobre a América, os aspectos gerais da América. Tirando logo uma dúvida, né, que a maioria da, quer dizer, algumas pessoas, elas, quando a gente fala assim, América, aí o pessoal se reporta aos Estados Unidos, mas na realidade eu tô falando do continente americano, esse mesmo que aparece aí nessa extensão norte-sul. Então, vou estar falando sobre ele. É claro que, para falar de um continente como o nosso, uma extensão dessa, com várias divisões regionais, com vários aspectos, né, referente à cultura, referente aos aspectos naturais, porque a gente pega praticamente todas as faixas, né, do globo. É claro que no tempinho da nossa aula não dá para falar tudo de modo bem explicadinho, bem detalhado. Então, é uma aula bastante geral, por isso que tem aí, né, aspectos gerais, a gente vai pincelar várias ideias. Aí é interessante que você já tenha feito algumas leituras antes e que ela venha, né, fazer praticamente esse arrematamento, essa, né, conclusão desses assuntos que vocês estudaram, né. Bom, mas vamos lá. Só relembrando, como a Pro sempre trabalha, né, essa questão, quando ela fala, né, de continentes, a gente sempre faz questão, quase todo professor de geografia, faz questão de relembrar dos outros continentes, né. Então, percebam, a gente tem aqui a divisão, né, dos continentes e essa divisão, aqui é o que nós vamos falar, né, que é o continente americano, mas a gente deve entender que não tem somente o continente americano, né. Relembrando, nós somos seis continentes, a gente tem a Europa, que é esse, né, rosinha aqui, lilásinho, o vinho, não sei, o continente asiático, o continente africano, a Oceania e o nosso continente gelado, que é a Antártida. Então, nós vamos falar desse continente aqui. Como você pode perceber, ele é muito grande, né, nessa extensão latitudinal, ele vai do norte, desde as áreas lá dentro, né, do círculo polar ártico, que é aqui pegando, né, sendo banhado por esse oceano glacial ártico, até aqui, próximo do círculo polar antártico. Então, nós vamos pegar, né, as duas zonas temperadas do planeta, vamos pegar as duas zonas tropicais e ainda vamos pegar a zona polar norte. Então, muita variedade de paisagens, muita variedade de espaços físicos aí, por conta dessa extensão. Então, nós vamos desde as áreas mais frias até as áreas mais quentes, que são essas, né, ao centro do planeta, aqui representado, né, pela linha do Equador. Então, agora que a gente já se localizou, só pra gente perceber também, né, o continente americano, ele é banhado, né, a leste pelo oceano Atlântico e a oeste pelo oceano Pacífico, ao norte pelo oceano glacial ártico, né, e sofre a influência também aqui do círculo polar antártico, que tá bem próximozinho, né. Então, vamos lá, né, pra gente chegar e perceber essas outras informações. Bom, de modo geral, o, né, reconhecido no continente americano, 35 países independentes e mais 18 territórios, muitos diversos entre si, a América tem aproximadamente um bilhão de habitantes, né, distribuídos de forma desigual e que é o que torna o terceiro continente mais populoso do mundo, né. O que que a gente vai perceber aqui, né, dentro dessas informações? Esse continente, né, traz esses, né, 35 países, a gente ainda tem, né, a guiana francesa, que é um, ainda, né, colônia, né, da França, a gente vai perceber que esses países, eu tenho desde os países mais ricos do mundo, como alguns países, né, exemplo, né, do próprio Haiti, alguns países bastante pobres, que a gente vai encontrar aqui. Então, a variedade de condições econômicas nos países americanos também são bastante diversificadas, né. Então, a gente tem uma grande população, um bilhão de habitantes, né, para administrar, só o Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, nós temos alguns gigantes, né, a exemplo do Canadá, dos Estados Unidos e do próprio Brasil, e a gente tem alguns países aqui na parte, né, insular aqui, e a gente tem, bem pequenininho, né, alguns desses países. Nós temos também um país ainda de economia socialista, né, que é Cuba, o restante tudo é capitalista, então, tem, tem para tudo aí, né, que a gente vai observar. Dentro das ideias que a gente tem, vamos começar pelo básico, né, localizando, embora no primeiro mapa já dei para você perceber. Então, localizando, a gente tem uma área, né, de mais de 42, né, milhões de quilômetros quadrados, é o segundo maior do mundo, porque o primeiro, né, é o continente asiático, é cortado por quatro paralelos principais, só para a gente perceber. A gente tem a linha do Equador, aqui é o centro, subindo temos o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio. Isso dá uma variedade climática e vegetal para a gente enorme. Por quê? Porque a gente pega desde as áreas mais frias às áreas mais quentes, como eu já falei, né, anteriormente. Então, percebam aqui, né, toda essa estrutura que a gente tem, né, esse pedacinho aqui do Alasca, percebam também que ele pertence aos Estados Unidos, que ele tem também alguns territórios que não estão ligados ao continente, né, ao território principal dele, são espalhados pelo exemplo do Havaí também, né, que também pertence aos Estados Unidos. Então, nem todos estão aí, né, presentes. Bom, mas a gente, para estudar uma área tão grande como essa, a gente precisa dividir, que na realidade, na geografia, nós chamamos isso de regionalizar. Então, regionalizar é você dividir utilizando alguns critérios. Você vai pegar grandes áreas e você vai compartimentar essas áreas, aí vai dividir essas áreas usando alguns critérios. A gente pode usar critérios físicos, critérios, que é o que a gente chama, né, de critérios até geográficos, os critérios sociais, ou sociocultural, socioeconômico, para você colocar ali, que está mais ligado também, a história da economia e a história do próprio espaço em si. Vamos entender essa primeira divisão que leva em consideração os critérios geográficos. Então, com relação aos critérios geográficos, nós temos a América do Norte, composta aqui por esses três países, o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nós temos a América Central, né, que é formada aqui por essa parte insular, que tem várias ilhas, e essa parte aqui, ischímica, que é a que a gente chama, né, da parte continental, com sete países. E nós temos a América do Sul, com treze países. E essa divisão aí, né, desse continente, ele leva em consideração a questões climáticas, aqui você vai ter, né, países de climas temperados, né, com temperaturas mais elevadas. Aqui já tem, né, já pega toda essa parte da região mais central do planeta, né, com essas características de clima mais quente. E na parte final aqui a gente tem, basicamente, né, os países que já veio da colonização, né, e mais tardia, mas que também pega a área tropical e um pedacinho da área temperada. Então, tem essas divisões aí. Aqui a gente tem, né, essa parte de ilhas e a parte continental da América Central, né, que é um ístimozinho, ó, né, que liga a América do Norte e a América do Sul. Algumas pessoas confundem essa divisão, quando a gente coloca da América do Norte, aí só fala Estados Unidos e Canadá, não fala do México, e aí erra. Na realidade, só tem Estados Unidos e Canadá quando a gente muda para outra divisão, que é a socioeconômica, que aí só vai pegar os Estados Unidos e o Canadá. Perceba que o México, ele já faz parte da América Latina, quando leva em consideração os aspectos históricos, sociais, econômicos e tal. Então, aqui essa divisão, ao contrário desta, que divide a América em três, aqui nós só temos duas Américas, que leva em consideração ao processo de colonização, né. Quem foram os povos que vão colonizar, o tipo de colonização por qual nós passamos, que ajuda a explicar alguns aspectos econômicos, como, por exemplo, por que que os Estados Unidos e o Canadá hoje têm um desenvolvimento, uma qualidade de vida, né, muito maior do que, por exemplo, os países da América Latina, né, que passaram por um processo de colônia de exploração, quer dizer, né, totalmente por um processo de colônia de exploração. Não que a gente não tenha visto colônia de exploração na América anglo-saxônica, que tivemos também em áreas, mas foi num espaço menor. Então, isso não interferiu tanto na dinâmica econômica, né, dos países. A maioria deles ali passaram mesmo por um tipo de colônia de povoamento, que é quando, né, os migrantes, eles vêm, formam uma nova cidade, vai desenvolvendo o local, e a economia vai ficando no local, para eu bater aqui na tecla, acabou mudando, desculpa. Então, a economia vai ficando naquele local ali, que vai crescendo, vai gerando emprego, vão gerando certo desenvolvimento. Já no caso da América Latina, que predominou, né, a colônia de exploração, como o próprio nome já está dizendo, né, houve a retirada maciça dos elementos naturais, inicialmente, das riquezas, e que tudo era levado para a metrópole. Só para a gente entender bem melhor isso, é o que aconteceu no Brasil, né, que passou por um processo de colonização, né, pelos povos portugueses, e a gente teve vários ciclos econômicos, no qual todos eles, a riqueza, ela ia para onde? Para a Europa. Então, essa divisão aí que a gente vai perceber, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que esse processo de exploração interferiu no grau de pobreza, no grau de subdesenvolvimento, né, no grau, vamos dizer assim, de não investimento mesmo na estrutura e na construção das cidades, dos bairros, das aglomerações que a gente teve aí. Então, esse processo, ele já foi bem posterior, justamente coincidindo com os processos de independência, o que não ocorreu, né, pelo menos não na maioria dos espaços, na América Anglo-Saxônica. Outra coisa também que justifica essa divisão são os povos colonizadores. Aí nós tivemos os ingleses, né, os holandeses, né, alguns cantos nós também tivemos, claro, né, a parte de Portugal, da Espanha, desculpa, mas o que predominou mesmo foram os povos de língua anglo-saxônica. Já no caso da América Latina, foram os povos cuja língua matriz, né, estava lá no latim, que a gente tem o português, principalmente, né, aqui no Brasil, só no Brasil, vamos dizer isso, a França, na Guiana Francesa, e o restante com os espanhóis falando lá, né, o espanhol. Então, a gente tem essa influência cultural desses três povos, além, né, dos povos nativos, que eram os povos indígenas, que a gente tem que salientar que eles estavam, né, criado pelo continente inteiro, e também os povos que vieram para cá forçados, que foram os povos africanos. Então, se é uma característica desse lugar, é a miscigenação. Tanto faz do norte ao sul do continente americano, a miscigenação é uma palavra presente, principalmente na América Latina, né. Então, esse é o motivo para essa divisão aí. Só para a gente entender, né, falar um pouco, né, sobre... Deixa eu voltar, me perdoe por voltar a isso, porque eu não podia deixar de falar, né. Quando a gente fala da divisão, né, a gente pega aqui, né, toda essa América do Norte, eles têm essa característica aqui, né, voltada para a indústria, para tudo, então, a nível de regionalização dessa da América do Norte, da América Central, a gente tem uma sub-regionalização aqui também dentro da América do Sul, né. Aí a gente pega os países andinos, né, que vai pegar a Suriname, a Guiana, a Guiana Francesa, desculpe, né, os países andinos, não, gente, me perdoe, as Guianas, né, que é o Suriname, a Guiana Francesa, e a Guiana, ou Guiana, né, depende de como você vai ler, os países andinos, que são aqueles da Cordilheira dos Andes, que vai desde a Venezuela até o Chile, e os países platinos, né, que vai pegar Argentina, Uruguai, Paraguai, que é o que formam, né, da Bacia Platina, e aí o Brasil, né, que tem uma sub-divisão dentro dessa divisão que a gente já tem aí, né, da América do Norte, da América Central, e aqui a América do Sul, ela tem uma outra sub-divisão. Então, aqui as Guianas, os países andinos, os países platinos e o Brasil. Quase que a Proja ia, né, esquecendo essa informação aí. Então, a geografia, ela é bastante semelhante, né, como vocês podem perceber, tanto na América do Norte, na América Central e na América do Sul, nós temos um alinhamento rochoso, né, que é considerado os dobramentos modernos, né, esses dos últimos eventos, né, tectônicos, essa área, que ainda está em instabilidade, ainda está, né, se consolidando, é a área de encontro, né, dessas placas tectônicas. Então, essas áreas dos dobramentos modernos, que formam as montanhas rochosas ao norte, a Serra Madre, ou Serra de la Madre, né, em espanhol, aqui a Cordilheira, né, dos Andes, são, assim, as áreas consideradas mais elevadas do continente americano. E a gente tem as áreas mais aplainadas, né, com os planaltos e as planícies, aqui nessa outra parte, então, mais na parte central. Aqui também a gente tem, né, os montes apalaches, e aqui no Brasil nós temos, né, esse alinhamento de Serra que vem do sul ao nordeste brasileiro, né, aqui a gente percebe que no meio a gente tem uma área mais rebaixada, né, onde a gente vai encontrar as planícies e algumas depressões. Então, para ver aqui o que a PRO destacou nisso, né, destacam-se quatro grandes conjuntos, que aqui no caso, né, os conjuntos das montanhas, os conjuntos dos planaltos, que é essa cor, assim, né, meia alaranjada, até o marronzinho claro, o conjunto verdinho, que são das planícies, e as áreas de depressão, são esses quatro que a gente vai encontrar, né, as cordilheiras, as planícies centrais, né, as depressões do centro, que são essas áreas, né, bem mais rebaixadas entre os planaltos ou entre as montanhas, e o que a gente vai colocar, né, os planaltos e as montanhas antigas, que são essas serras aqui que a gente vai encontrar, né, nessa região. Na realidade, aqui no Brasil, a gente fica muito com a região dos planaltos, a gente não tem montanhas antigas, mas quando a gente fala da América do Norte, nós vamos, né, encontrar aí, né. Bom, aí a gente vai perceber, né, que os climas também acompanham essa parte do relevo, e tem essa ligação. Não, eu sempre gosto de trabalhar o clima junto com a vegetação, porque elas, né, digamos assim, são os dois elementos bem visíveis mesmo na paisagem. Quando você chega no lugar que o clima, ele é bastante frio, a vegetação, ela vai acompanhar. Então, eu tenho essa vegetação aqui, né, polar, ou glacial, não me entende o que você queira dar, que também vai acompanhar aqui com a tundra, ó, tá vendo? O que é bom de aprender vegetação, gente, é que você aprendeu a característica dela. Em qualquer continente que ela apareça, as características são semelhantes, né. Tem algumas variações, é claro, por conta dos ventos, as correntes, marinhos e tal, mas as características são bem próximas mesmo. Então, se eu tô aqui numa área, né, de clima polar, de clima bastante frio, então eu já sei que não vou ter muita vegetação. Aí são os líquens, os musgos, né, aquela vegetação bastante incipiente. Então, eu vou ter desde essas vegetações mais frias aí, até você ver essa área aqui, né, do temperado continental, onde a gente, né, percebe já aquelas florestas um pouco, né, bem mais, vamos dizer assim, bem mais exuberante comparado, né, com a outra que não tem, né, vegetação nenhuma. Aqui a gente pega, né, essa parte da vegetação boreal. Então, o que que aí você já vai observar? Na área de clima temperado, eu já tenho lá os pinheiros e tal. Então, já tem uma vegetação mais exuberante, dá pra você ver, né, mais algumas coisas do que a outra. A parte, né, dos campos, que são as pradarias, né, aqui a gente tem a parte dos cerrados, a gente também tem aqui áreas, assim, com a vegetação bastante desenvolvida, exemplo das florestas, exemplo da floresta amazônica. Eu tenho áreas aqui, né, da Caatinga, como aqui no Nordeste. Então, eu vou desde os climas mais frios até os climas mais quentes. A gente tem uma área de deserto aqui também, né, que é o deserto do Atacama, que é considerado um dos mais secos do mundo, que quase que a chuva não chega, né, no chão. Então, a gente, áreas de campos, né, como os pampas. Então, eu tenho aqui tudo acompanhando a vegetação. Aqui na área de clima equatorial, eu percebo que vou ter a formação das florestas equatoriais, a exemplo da floresta amazônica. Olha aqui as correntes, ó, vermelhinhas são as correntes quentes e as azuis são as correntes frias. Aqui a gente tem a corrente de Humboldt, né, que tem toda aquela influência, quando a gente fala do Euninho e tal. Então, o clima, casadinho, toda vez que você for estudar clima, dá uma olhadinha lá na vegetação, toda vez que você for estudar vegetação, dá uma olhadinha lá no clima. É claro que a gente sempre bota a vegetação original, porque não quer dizer que ela esteja, assim, né, totalmente preservada, até porque são áreas, vamos dizer assim, onde pegam, né, as maiores cidades, né, os aglomerados urbanos, que são o local onde tem, que se concentra mais gente, também se concentra a maior quantidade de atividades econômicas. Então, o desmatamento já é bastante acelerado aí. Então, ficaria mais complicado a gente estudar essas particularidades todas, de modo geral, né, então não dava. Por isso que a gente bota o geral. Bom, não dá para a gente falar do continente e não falar do povo, né. Normalmente, a gente, né, quando fala da população, né, do continente americano, como eu já citei até antes, a gente fala de diversidade. Praticamente, né, três povos se juntaram para formar a nossa população, que são os povos indígenas, que, como eu já disse, se tem do norte ao sul, né, do continente americano, vieram os povos europeus no processo de colonização, seja ela colônia de povoamento ou colônia de exploração, quer dizer, quase totalmente de povoamento, né, porque teve um pouquinho também de exploração lá, né, e a colônia de exploração, e temos também os povos de origem africana, né, que, na realidade, eles, né, vieram para cá forçados por conta do processo, né, de escravidão que ocorreu na América como um todo, né, em alguns cantos foi bastante severo mesmo esse processo muito dolorido e demorado também até de se encerrar. E em outros, mesmo tendo acabado mais rápido, mas ainda assim, na cabeça, né, de algumas pessoas, isso ainda está bem vivo lá. É claro que também a gente, falando assim dos povos, a gente poderia falar também dos povos pré-colombianos, né, como os incas, os maias, os aztecas, e também os povos indígenas, que eram os povos nativos, e que eles trouxeram muitas contribuições na arquitetura, né, no processo de irrigação, no plantio, e que alguns desses monumentos ainda estão aí, né, até hoje, e também esses povos influenciam, principalmente aqui na região da América do Sul, né, a cultura do lugar. É importante chamar atenção, isso eu coloquei aqui só para a gente perceber, né, a quantidade, né, de indígenas nas Américas, seja ela América do Norte, América Central e América do Sul, percebo que quanto mais escurinha a cor, né, aumenta a quantidade de indígenas, mas nós temos, assim, ainda muitos povos nativos, é claro que a globalização, todo esse processo, né, de miscigenação, ele vem alterando bastante isso. Perceba que as cores mais claras diminuem a quantidade de povos indígenas, justamente mesmo por causa dessa questão dos desenvolvimentos e do processo até de colonização, que alguns dizimaram, muitos desses índios mesmo, né, o Brasil é um bom exemplo disso aí, para a gente falar, né, desses assuntos de, infelizmente, matança de índios, né, triste, um capítulo triste, né, na nossa história, mas, infelizmente, existe esse capítulo. Bom, a gente fala muito de riqueza, né, quando fala da América, porque quase praticamente a gente se atém muito aos Estados Unidos e ao Canadá, mas a gente deve entender que esses problemas sociais, eles acontecem na América como um todo. Falar de riqueza é bom, mas o Bora chama aqui atenção para alguns desses problemas sociais, porque quando um é muito rico, infelizmente, o outro, ele é pobre ou muito pobre. E aqui, né, colocou aqui essa questão, né, do crescimento populacional, os diversos conflitos e protestos que a gente, né, encontra, principalmente na América do Sul, a questão da saúde, né, que ultimamente ficou muito, vamos dizer assim, né, com a pandemia bem evidenciado mesmo, todas essas lacunas que nós temos, né, no serviço médico e a questão, né, desse convívio, né, com relação ao racismo, ao preconceito, à discriminação, o bullying, uma série de coisas. E muitos países ainda passam necessidades básicas, tipo como não ter o que comer, não ter onde morar, não ter, né, acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter acesso a nada. Então, nós temos desde países muito ricos, onde o desenvolvimento é muito grande, e até dentro desses países também temos essas situações, né, desses problemas sociais, mas que na realidade é menos até, né, do que em alguns países. É exemplo, né, do Haiti, que além de ter todos esses problemas sociais, ainda tem, ainda sofre com problemas ambientais, né, que virou, mexeu, estão tendo problemas ambientais lá, como terremotos, né, como maremotos, e aí a situação fica bem mais complicada. Então, eu chamei aqui a atenção, né, das moradias precárias, da falta de emprego, da falta de comida, da falta de perspectiva, né, que algumas populações passam aí e que precisa de muita ajuda, tanto de órgãos internacionais, quanto, né, de órgãos, vamos dizer assim, nacionais e ajuda da população para poder sobreviver. Então, a gente sofre muito com essas questões e que precisa ser ensanadas, né, é muito triste a gente saber que a gente tem ali, né, o nosso pão de cada dia e que alguém, nesse momento, não fez nenhuma refeição ainda, ou que a gente tem piscinas maravilhosas, cheinhas de água e que tem gente que não teve acesso a nem, bora dizer assim, nem um copo de água limpa, né, beber uma água de, né, de aguada, de, de, de esgoto mesmo, sei lá, que a gente vê muitos, muitas das cidades mesmo que jogam seus esgotos lá no rio e acaba transformando a água do rio como um grande esgoto também e que muitas populações, principalmente as populações ribeirinhas que vivem, né, dessas águas aí que não são tratadas. É muito difícil. Então, isso tudo gera uma situação de segregação espacial. É só pra gente perceber, essa imagem é uma imagem que eu uso muito nas minhas aulas, que ela diz muita coisa, é uma imagem aqui do Brasil, tá, gente? Você tem aqui um prédio de luxo que tem uma piscina por andar. Olha que lindo o prédio. E olha a vista desse prédio aqui, né, a gente vê uma favela, a gente vê uma área aqui, né, de comunidade, onde não tem um certo desenvolvimento urbano, as casas foram crescendo de forma desordenadas, onde a gente percebe que falta muita coisa mesmo, né, inclusive a dignidade aí, né, por parte dos governantes, que algumas estão nas encostas, ó, percebam, ainda corre o risco de deslizamentos, é muito, muito, muito complicado mesmo. tanto, vamos dizer assim, né, para o pessoal que vive aqui para ter essa vista, e quanto do pessoal que vive aqui olhando esta vista. Então, a disparidade, a segregação espacial é muito grande. E alguns espaços nem permitem que os pobres entrem, e alguns espaços ainda também são controlados, né, pelas milícias, né, pelo tráfico de drogas, que tem também ainda toda essa questão, né, da mobilidade aí, que é um pouco, vamos dizer, prejudicada por conta dessa situação. Não quero me atem muito, porque eu falei para vocês que a gente está dando só uma pincelada básica, né, só os aspectos gerais. E aí, além disso tudo que eu já falei, a gente gera um mapa da violência, que às vezes, quando a gente fala da violência, as pessoas só lembram logo, ah, do assalto, do tráfico de drogas. Só que, na realidade, a violência, ela envolve uma série de coisas que às vezes chega lá na ponta, é que a gente vai encontrar o tráfico de drogas, é que a gente vai encontrar, né, os assaltos. Ela já vem sendo, vamos dizer assim, montada, baseada numa série de coisas. Essa também é uma imagem que eu gosto, né, de colocar. E às vezes a gente varre isso assim, né, para debaixo do tapete e aponta só em direção a um canto. E essa imagem, ela também não está aqui à toa, né, não é só para dizer que a gente varre para debaixo do tapete, e também para dizer que o nosso continente, o trabalho infantil também é muito presente. As crianças, elas não estudam para ter que trabalhar, porque às vezes os pais não conseguem emprego, né. Então, eu citei aqui uma série de coisas. A omissão, a educação precária, a corrupção, a exclusão, né, a desigualdade social, a desestruturação familiar, o desemprego, o tráfico, as drogas e os preconceitos são, vamos dizer assim, elementos, né, dessa subjugação de uma grande massa e que vão formar nesse mapa da violência, que ele, algumas são sutis, que a gente nem considera um tanto como violência, mas são, e outras já são bem mais gritantes, né. A gente vive num país que infelizmente uma criança largada no meio da rua, uma pessoa largada no meio da rua, passando todas as necessidades possíveis e ainda correndo até risco, né, de sofrer tipo de violência, passa a ser, infelizmente, uma visão comum. Quando deveria, né, não sei. Mas, de qualquer forma, infelizmente, é uma característica da gente ainda. Então, só pra vocês, né, essa aula, como eu falei no início, ela era bem de aspectos gerais, a gente chamou atenção aí, né, desde o nosso processo de descobrimento da colonização, que explica, a divisão, né, do continente americano, até essas questões sociais que a gente vive aqui agora. Falamos também de alguns aspectos naturais, que pelo fato dela ter uma grande extensão, né, no sentido norte-sul, que a gente chama de latitudinal, a gente vai ter vários climas, vários tipos de paisagens, e algumas cidades, elas são bem mais, alguns países são bem mais desenvolvidos que outros, enquanto alguns passam bastante nessas cidades e outros não. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês se interessarem no assunto, né, ou ficou alguma dúvida, pode reassistir a aula, é só correr lá no canal da Seduc e procurar a aula sobre o continente americano, ou tirar suas dúvidas com os professores de vocês, gente. Deixo um beijo no coração de todos, obrigado por ter ficado, né, com a gente até agora. Muita paz para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.